Você tem uma viagem marcada para Gramado e Canela e não sabe qual é a melhor opção para se locomover por lá? Fica aqui até o final que esse vídeo é para você. Eu vou avaliar quatro maneiras para você poder fazer a sua escolha de como se locomover em Gramado e Canela. As quatro maneiras são carro alugado, transfer, Uber e Roupon Roupof. Você já ouviu falar dessa última? Fica por aqui que eu vou te falar o que é que é. Oi, eu sou a Lucili Nogueira e por aqui você vai ver dicas de viagem e experiências com planejamento, organização e economia. Já se inscreve no canal e clica no sininho para sempre receber conteúdos como esse. Eu viajo há mais de 20 anos e sempre faço meus próprios planejamentos de viagem, que dentre vários itens inclui a decisão sobre a melhor forma de se locomover em cada destino. Nem sempre a melhor maneira é apenas uma. Em alguns destinos a melhor maneira pode ser apenas andar de metrô. Em outros destinos pode ser alugar um carro, que inclusive a gente gosta muito. Em outros destinos pode ser contratar um transfer, ou chamar um Uber ou andar de Roupon Roupof. E também mesclar várias locomoções. Por que não, não é mesmo? Foi inclusive o que fizemos nessa viagem a Gramada e Canela e eu vou deixar a playlist aqui em cima para você assistir depois. Por isso é sempre bom pesquisar o destino que você está indo e fazer uma avaliação antes. Planejar uma viagem é sempre muito importante para você ter as melhores experiências. Mas aí você está pensando, ah, mas alugar o carro é sempre o melhor, mais cômodo, mais flexibilidade. Com certeza sim, mas nem sempre é a melhor escolha para aquele destino. Nesse vídeo eu vou avaliar as vantagens e as desvantagens de todas as formas de locomoção e você vai ver o que é melhor para você e para essa viagem em específico, para Gramado e Canela. Lembrando que essa viagem fizemos com a Naves Viagens e eu vou deixar o link do WhatsApp das meninas aqui embaixo na descrição do vídeo. Caso você também queira fazer uma cotação para Gramado e Canela ou qualquer outro lugar ao redor do mundo. Elas são especialistas em mimar seus passageiros. Então vamos começar? A gente vai começar falando do aluguel de carro, vantagens e desvantagens. As vantagens são comodidade, flexibilidade e autonomia. Você pega o carro a hora que você quiser, vai aonde você decidir ir e fica no ponto turístico até a hora que você achar melhor. Isso é liberdade e realmente não tem preço. E as desvantagens? Precisa abastecer, ficar atento ao trânsito, que dependendo da época pode ser bem congestionado, procurar vaga para estacionar e às vezes pagar pelo estacionamento ou pela vaga na rua. Não pode consumir bebida alcoólica e também vai precisar encontrar os caminhos dos pontos turísticos com o GPS, que às vezes fica sem sinal em determinadas áreas. Esqueci de alguma coisa? Vantagem, desvantagem? Comenta aqui. Depois vamos falar de transfer, vantagens e desvantagens. As vantagens são, você não precisa se preocupar em saber o caminho dos pontos turísticos. É o motorista que vai te levar. O transfer marca uma hora e você só precisa aparecer na hora agendada. Simples assim. E também não precisa ficar preocupado em achar vaga para estacionar. E quais são as desvantagens? Precisa seguir o horário marcado pelo transfer para saída e para volta. Você vai dividir a van com outras pessoas que podem atrasar o seu passeio. Mais alguma vantagem ou desvantagem? Comenta aqui para compartilhar com o pessoal que vai ver depois. Agora avaliando sobre o Uber, as vantagens e as desvantagens. As vantagens são, existem muitos carros de aplicativos disponíveis fazendo a rota de gramada e canela o tempo todo. Outra vantagem é que o motorista pode ser ainda seu guia informativo, prestando várias dicas e curiosidades sobre o lugar. E você também não vai depender de ninguém. E quais são as desvantagens? Em alguns locais não tem sinal de internet e isso acaba virando um problema para você ir embora do ponto turístico onde você está. Dependendo do dia, horário, local e demanda, você vai precisar esperar bastante até que um carro fique disponível para a sua corrida. Mais alguma vantagem ou desvantagem que você se lembre? Comenta aqui embaixo. E agora eu vou falar sobre o Ropon Ropoff. Mas Lu, o que é isso? São ônibus turísticos que circulam pela cidade fazendo várias paradas em diversos pontos turísticos. Já viu em filmes aqueles ônibus vermelhos de dois andares? Antigamente se via muito em Londres. Mas hoje em dia existem em praticamente todas as cidades turísticas ao redor do mundo. Em gramada e canela eles são bem famosos e já existem há muitos anos. Fazem mais de 30 paradas e passam em horários determinados. É possível saber todos os pontos turísticos de parada e horários pelo próprio aplicativo da empresa, que se chama Bus Tour. A vantagem é que você chega em todos os pontos turísticos mais famosos da cidade por um valor único por dia, que é de R$ 89,00 por pessoa. Então, você pode planejar de conhecer os pontos turísticos mais longe com o Bus Tour em um único dia. E depois, nos outros dias, você não precisa se preocupar em investir em locomoção. Mas eles também têm para dois dias, que é R$ 119,00 por pessoa. E também para três dias, que é R$ 139,00 por pessoa. Para as crianças, os valores são menores. A desvantagem é que você precisa ficar esperando no ponto do Bus Tour até que ele passe. Não demora não. E os horários você vê no próprio aplicativo. Mas às vezes, você quer ir embora daquela atração mais cedo e precisa ficar esperando. E para quem já usou o Bus Tour, tem mais alguma vantagem e desvantagem que vocês consideram? Escreve aqui embaixo. Você costuma fazer esse tipo de pesquisa antes? Ou você sempre prefere um tipo de locomoção? Conta aqui como você avalia nos seus planejamentos de viagem. Se esse vídeo te ajudou, deixa sua curtida para ajudar a gente também. Esse pequeno gesto e gratuito faz com que o YouTube entenda que esse assunto foi relevante e vai entregar esse vídeo aqui para outros viajantes que também estão procurando por essa mesma informação. Um beijo e até o próximo vídeo.